Oiê meus amores, olá amigas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo do Botoque de Chuveiro Mona e Lisa da marca Retro Cosméticos que eu recebi durante a CNB. Eu fiquei muito curiosa para testar esse produto, então eu testei o mais rápido que eu pude e eu resolvi trazer o passo a passo para vocês, tá bom? Amigas, assistam o vídeo até o final, tá bom? Então, após a aplicação, eu dei o meu parecer do produto e eu, Mariane, acho que vale muito a pena vocês assistirem até o final. No final do vídeo eu falei tudo o que eu achei a respeito do produto, o que aconteceu com o meu cabelo. Após a aplicação, eu dei a minha opinião muito mais do que sincera para vocês, então por isso vocês têm que assistir até o final para saber a real o que eu realmente achei desse produto, tá bom? Então, não deixem de assistir porque eu acho que vale muito a pena, tá? Se vocês quiserem saber como que eu fiz, como que eu apliquei, como é que é, que eu já adianto para vocês que é uma coisa assim simples, fácil, realmente bem caseira, sabe? Vocês terão que continuar assistindo o vídeo. Amores, apresento a vocês a nossa estrela do vídeo de hoje, o Botoque de Chuveiro Mona e Lisa. Tentei mostrar para vocês o modo de usar, eu não sei se eu consegui, mas caso eu tenha focado, pausa o vídeo aí e leiam o modo de usar com atenção, tá bom? Lavei o meu cabelo com esse shampoo, já que no modo de usar está que é para usar o nosso shampoo de preferência. Tirei o produto da embalagem e coloquei no recipiente para ficar melhor na hora de pegar e etc. Música Música Eu separei o cabelo por mechas e comecei a aplicação, sem nada muito definido, tá amores? O que é importante é que enluve muito bem as mechas e que dê pelo menos um centímetro da raiz. Eu fiz mais ou menos o tamanho de um dedo. Eu fiz mais ou menos o tamanho de um dedo. Tirei todo o produto do cabelo, lavei muito bem somente com água, tá? Desembaracei e agora eu vou começar a secar o cabelo. No modo de usar não pede para que seja feito escova, então eu só sequei com o secador. Música Nessa parte o cabelo já está quase seco e vocês podem notar que o volume reduziu bem, que somente de secar com o secador a minha raiz já está mais lisinha. E vocês podem notar também o brilho que esse cabelo está, amores. Está muito bom! Música Agora vem a parte mais importante do passo a passo, amores, a chapinha. Eu uso essa e uso na temperatura, se eu não me engano, essa chapinha em Celsius, tá? Então eu uso a 410 Celsius e eu capricho muito bem nessa parte, porque é ela que vai selar todo o produto no nosso cabelo. Eu priorizo a raiz, que é onde o meu cabelo estava enrolado, né? Que a progressiva já estava saindo, faço diversas vezes. Nesse passo, amores, nessa parte tem que ter paciência, tá? Música E meia testa com a chapinha, olha esse vermelho, deu um gritão na hora. E esse é o resultado final, amores. Vocês podem perceber que o meu cabelo tá bem lisinho, a raiz tá super baixinha, tá solta, tá bem alinhada. E eu tô me sentindo com esse cabelo liso, amores. Música Então esse foi o passo a passo. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito desse produto. Bom, o meu cabelo aqui, né, é o resultado final, já está aplicado, chapado e etc. E o que eu posso falar pra vocês é que esse produto, ele é incrível. Ele é muito bom. Ele funcionou muito bem no meu cabelo. Meu cabelo, ele já está com a progressiva vencida. Já tem um tempo que eu fiz, então a raiz dele já tá, assim, enrolada. E esse botox, ele diminuiu muito o volume, amores. Eu achei uma coisa muito prática. Como vocês viram, né, durante o passo a passo, eu não precisei aplicar com pincel, porque não perde no modo de usar, né? Pede apenas pra aplicar, eita, pra aplicar um centímetro da raiz e descer pras pontas. Então, eu fiz uma coisa, assim, bem caseira mesmo, pra eu conseguir fazer. Se eu tivesse que aplicar com o pincel e etc, seria um pouquinho mais trabalhoso. Então, não usei luva, fui tudo com a mão. Os meus dedos, ó, não enrugaram, né? Porque, geralmente, quando a gente usa progressiva, botox e não usa luva, os dedos ficam enrugados. E esse produto não deixou o meu dedo enrugado. Eu achei que fosse ficar, mas não ficou. Então, eu simplesmente amei, eu adorei esse produto. Super simples. Nossa, que praticidade. Eu fiz muito rápido, amores. De verdade, foi uma coisa, assim, muito papum, sabe? Ele não arde o olho, não precisa escovar. Eu somente sequei o cabelo sem fazer escova. Vocês viram também, né? Ele não deixou o meu cabelo pesado. Meu cabelo, ó, ele tá bem soltinho. O brilho dele tá maravilhoso. Tá muito macio o meu cabelo. Reduziu muito o volume, como eu já falei pra vocês. Reduziu muito também os frizzes. Eu estou com muito frizz no meu cabelo. E diminuiu quase que assim, 100%. Eu fiquei boba quando eu passei a chapinha. Porque eu vi que aqueles frizzes aqui, assim, do lado, sumiram. Tem pouquíssimos. Não alterou a cor. Eu matizei o meu cabelo semana passada. Meu cabelo ainda continua branquinho. Ele não amarelou. O que é um ponto super positivo. Porque geralmente progressiva. Botox, eles amarelam o cabelo, sim. Não adianta, gente. É do produto. Eu acho que é por conta do formol e tudo mais. Então, amarela o cabelo, tá? Então, não tem como. E esse botox aqui, ele não amarelou. Não alterou. Meu cabelo está da cor que estava. Guardei a embalagem pra falar pra vocês. Ó, tá até aqui. Então, na embalagem, né, tá aqui que ele alinha os fios, reduz o volume e zero formol deído, né? Que é o formol. E realmente, meus fios estão muito bem alinhados. O volume reduziu muito. Eu fiquei chocada. Eu achei que por ser um produto, assim, um pouco mais caseiro, um pouco mais simples, que não tem aquele processo de ficar aplicando com pincel. Então, às vezes, tem lugares que acaba não chegando o produto. Porque como fui eu que fiz sozinha, exatamente por isso, eu quis fazer sozinha. Porque essa é a proposta do produto, esse é um produto prático. Eu falei, ah, sei lá, não sei se realmente vai funcionar, porque eu tô aplicando com a mão. Eu não tô vendo, não usei espelho atrás do cabelo. Eu realmente fiz como se eu estivesse fazendo uma hidratação no meu cabelo. E funcionou super, super, super. Eu fiquei, assim, chocada, de verdade. Então, eu amei o produto. Tá super, super, super recomendado. Então, pra quem não tem prática de ficar fazendo aqueles botox comuns, que precisa de mais prática, às vezes precisa de alguém pra ajudar, porque não dá pra fazer sozinha, eu recomendo esse aqui, dessa marca Retro Cosméticos, que é um botox de chuveiro. Não conheço outro, nunca fiz um outro botox de chuveiro. Esse aqui é o meu primeiro. E não canto de falar pra vocês que eu adorei, eu amei o resultado. E eu já vou pesquisar a loja onde que vende essa marca pra eu comprar e deixar em casa, porque realmente a manutenção que ele deu na minha progressiva foi um escândalo, amores, de verdade, tá? Não estou recebendo nada pra fazer esse vídeo. Eu apenas recebi o produto na CNB. E eu testei pra vocês, porque eu achei a proposta muito interessante, botox de chuveiro. Então, eu testei e estou trazendo aqui pra vocês com meu coração, assim, muito aberto e cheio de sinceridade, porque eu tinha que falar que realmente eu amei esse produto e de verdade. Palmas para Retro Cosméticos, que arrasou, lacrou, tombou com esse produtinho aqui. Eu amei. Bom, então, recapitulando aqui, amores. Não ardeu o meu olho, não precisa escovar, não ficou pesado, não enrugou os meus dedos, não alterou a cor, reduziu o volume, reduziu o frizz, deu brilho macês e o meu cabelo tá super, super, super solto. Olha aqui, gente. Eu estou amando, além de estar muito hidratado o meu cabelo, sabe? Dá pra vocês perceberem, eu acho que o meu cabelo tá um cabelo hidratado, cabelo, cara de cabelo saudável, sabe? Então, eu realmente amei e indico muito, recomendo muito. Tá bom? Bom, meus amores, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês tiverem acesso a esse produto aqui, compram, façam um teste, porque eu acho que vale super a pena. E eu dei uma pesquisada na internet, ele não é tão caro. Eu vi esse produto aqui, ó, até por 15 reais. E eu acho que vale super a pena, porque a praticidade, a qualidade e o resultado que ele oferece, assim, surreal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um beijo e até os próximos. Tchau!